Sorria, Jesus te ama, a vida é bela. Lembre-se, Jesus morreu na cruz do Calvário para te dar a vida eterna. Sergipe, Aracaju, capital de Sergipe. Estou ao lado do Anderson Firmino, que é proprietário aqui do Kite Beach Club. Essa praia maravilhosa. Esse local aqui é qual? Aruana. A praia de Aruana. Estou aqui com o Anderson Firmino. Como é que surgiu essa ideia de fazer esse clube, Kite, clube? Então, surgiu da necessidade que todos os atletas tinham de ter um espaço organizado e com toda a estrutura para dar suporte ao que eles necessitavam num ambiente legal, que é a beira da praia. E aí a gente organizou isso tudo, deu suporte para todos eles. E hoje a gente ainda está em crescimento, então a gente já saiu do espaço menor que a gente era, está nesse espaço maior, com a estrutura de restaurante, tudo agora. E assim, com a tendência de crescer muito mais. É um clube, mas também as pessoas que vêm de fora, os turistas, também têm acesso. Isso, é um clube para quem quiser praticar o esporte. Ele vai ter toda a estrutura necessária que ele precisar. A gente dá todo o suporte para ele em relação ao esporte. Mas, em relação ao restaurante, a gente atende a qualquer público que chegar aqui, será sempre bem recebido. O pessoal, de repente, quer praticar o Kite, Kite Surf, e de repente não sabe como. Você treina esse pessoal? Bom, ele chegando aqui, a gente vai dar todo o treinamento para ele. A gente tem cinco instrutores aqui capacitados para isso. Todo o instrumento, então o equipamento, ele não vai precisar ter nada. Só o tempo para a gente poder fazer as aulas, que são necessárias dez aulas para ele poder velejar. Depois dessas dez aulas, ele vai estar liberado e apto a praticar o esporte. Você também trabalha aqui com a galera que, de repente, gosta do futebol, gosta do vôlei? Isso, além do kite, a gente tem o futebol, vôlei, frescobol, beach tênis. Temos o paramotor também, o voo de paramotor. Mesobol. Então, a gente agrega vários esportes de praia. O esporte de praia, a gente faz aqui. Você é piloto de... Eu sou piloto formado, mas não estou na área atuando no momento. Eu abri mão de tudo para dedicar exclusivamente ao clube, ao espaço que a gente está criando, que a gente quer que cresça muito mais e venha receber muito mais pessoas de fora e daqui do estado também. E a praia é maravilhosa, né? Fala um pouco da praia. Isso, a gente tem uma praia muito extensa, a gente não tem coral, a gente tem uma praia... Ela é uma faixa muito grande, rasa, então é bem segura, inclusive para a prática do esporte do kite surf. A gente tem um litoral bem bacana. Para o voo também, a gente tem uma faixa de areia muito grande. Então, acho que quem vier não vai se arrepender. Vamos mostrar um pouquinho aqui? Vamos passar, só vou mostrar aqui um pouquinho da estrutura que tem aqui a... Cidade 102,9 Agora fale sobre aquele... O bugre que a gente pode velejar com ele na areia, com a maré seca, e dá para levar um passageiro junto também. E aqui você tem também... A gente tem uns pangalô, tem uma área para o pessoal encher os cards, na grama, sempre examinar a areia. A gente tem compressor também. E a gente está criando lá atrás um espaço pet, para o pessoal com seus pets. Vamos ligar. Então, temos aqui dois banheiros também confortáveis, masculino e feminino, desorganizado, bem limpo. Então, a estrutura preparada para receber... Os pets vão ficar onde? Os pets são naquela área lá. A gente está organizando, vai ter os brinquedos, vai ter uma pessoa para cuidar. Então, a gente tem um cercado ali, caso queira ficar lá dentro sem incomodar ninguém. Vamos ter várias ações de vernificação, vacina, banho. Então, quem vier com o seu pet aqui será bem recebido também. Parabéns, viu? Realmente, é um clube que... De repente, se o pessoal quiser, como é que faz para se associar o clube? Então, a gente tem uma inscrição, que é aqui mesmo no clube. A gente vai cadastrar a pessoa e ela vai receber um boleto no e-mail, caso ela queira virar sócio. Se ela não quiser virar sócio, ela paga o day use no dia que quiser vir praticar algum esporte e não queira se associar pagando mensal. Ok. Falamos com o Anderson Firmino, aqui de Aracaju, Sergipe. E aí, gostou do vídeo? Deixe o seu like, faça um comentário e inscreva-se no canal Mundo Afora. Lembrando que o Afora é separado. Mundo Afora oficial com Joel Magalhães Neto.